Olá, sou a Tenente Kelly do 20º Batalhão de Polícia Militar. Estamos aqui na cidade de Pouso Alegre registrando a chegada das vacinas CoronaVac na cidade. As vacinas partem aqui diretamente do aeroporto para a Superintendência de Saúde, a qual ficará responsável pela distribuição em 53 municípios do sul de Minas. A Polícia Militar está atuando no transporte e na segurança dos materiais. Polícia Militar de Minas Gerais, 245 anos, uma polícia solidária.